E aí, minha rapaziadinha, a liberdade vai citar, tudo bem. Até amanhã, ó. Carregando as caixas. Mais tarde, a rocha, pô. O livramento de Nossa Senhora. Você tá doido. Graças a Deus. Mas, de verdade, cantor. Chama que é o escurinho. Você tá doido, filho? O tempinho não tá muito confiante, não. Acho que vai chover. Olha. Chama que é o escurinho. Você tá doido, gurizada. Você é maniano. Você é maniano. Você é maniano, deriva. Tá vindo pra livramento. Mas, daí, no fim, o cara não deu resposta certinho da carga. E, no movimento, o emprego dele tava vendo ainda se ia fechar a carga. Você tá doido. Aí, os garotos estão aí. Aí, parei, dormi a noite toda. Eu vou rodar a noite toda, sem necessidade. Aí, parei, dormi. Acordei, eu acho que era sete e meia. Mandei mensagem pro cara. O perfetante ia ter carga. Aí, mandei mensagem pro Nicolas. O Nicolas tava ajeitando a carga também. Aí, ninguém deu o retorno. Fiquei e voltei doido. Não tem o que fazer, né? Ai, ai, ai. Tá o vento aqui virado pro escurinho, porque senão... Foi muito calor. Não sei nem como é que eu dormi até agora. Não sei nem como é que eu vou fazer. Se eu vou pro ligamento. Se eu vou pro vazeiro. Não sei nem como é que eu vou fazer. Não sei nem como é que eu vou fazer. O corpo tá uma louca minha, eu bato lá e não lembra a mente. Eu paro lá. Sei lá, eu sei se não carregar amanhã, segunda ou terça carrega. Vai abrir pro torno do bóbulão. Você tá doido? Vem com o bóbulão. Vem com o bóbulão. Tô vindo aqui. Vai ver com o bóbulão. Não tô vindo aqui. Eu não gosto só de acordar e almoçar. Tem que tomar um cabelo, isso É isso aí, né? Vamos dar, né? Aí, ó, você tá doido, meus amigos Já subiu Por causa de um fio do arranque Como é que pode, né? Um fio do arranque O caminhão se apagar Apagar o painel, apagar tudo, olha Não dá pra entender Aí tá bom Ó, isso aí É um caramba Meu Deus Parar, comprar um detergente Não acabou aí, não Pedador Escapou aqui, se trencar de um lado e do outro lado ele não trenca Não sei porquê Não tem espaço pra trancar Tudo é noite Mas vamos dar O carro não funcionou, tchau, obrigado Cê tá bom Cê tá bom É, minha rapaziadinha Aí no finalzinho de tarde que se inicia Finalzinho de tarde e o começo de noite, né? Tô sentado aí Rodando sem o destino certo Agora eu tô em dúvida se eu vou pro jazeiro ou eu só vou pro livramento Ninguém me deu certeza Ninguém me deu certeza de nenhuma carga Nem o livramento, nem o jazeiro Cê tá doido Só que o jazeiro tá bem mais perto, né? Jazeiro aí, coisa de 500km aí, eu tô lendo jazeiro, né? Já o livramento é 1000km, né? Cê tá doido Não sei se tá ligado Bom, pensa mais aí ali no jazeiro, daí, do que bater lá no livramento Cê tá doido Vai ir lá em levramento só se a carga tivesse certo Daí valeu a pena Se não o cara bater lá sem uma carga certa É, sem uma certeza de nada, é contemplado Aí o cara fica aí cegas Cê tá doido Aí os guris tamo aí bem de boinha Fazendo uma média Sem estresse Acordei Acordei sete horas Mandei mensagem pros caras Aí ninguém me deu certeza de carga Aí peguei e voltei a dormir Aí acordei e era onze horas É mais de onze horas Aí temos ainda aí Hoje também, a hora que me der sono, eu vou parar e vou dormir Mas daqui a pouco, mais pra frente, eu ia achar um posto pra tomar um banho Aí ia andar mais um pouco A hora que der sono, eu paro e durmo Aí amanhã vou de novo Amanhã ali é sábado também Amanhã já não carrego em horário nenhum Se fosse pra carregar, eu teria que estar lá no caso Domingo muito menos Aí já fiquei pra semana que vem mesmo Então Não há o que faço O negócio é bem de boinha Fazendo uma média É tudo certo Tô abrindo a boca de sono É tudo certo É tudo certo